Zinos, e daqui a pouquinho a bola rolando pra você direto, aí de Belém do Pará, direto do Baianão. Entrou as últimas duas temporadas, no Rio de Janeiro, batida, a bola espremida, ficou pra... Obrigado Parazin pela audiência, olha o cruzamento, bola lá no segundo poste, cobertura assim do Pedro Vítor, hein? Acha espaço, perna direita, rolou, pra dentro da área, vamos ver se ajeita. As pessoas estão acompanhando a gente. Olha o cruzamento pra dentro da área, olha a chegada, tentativa. Igor Bahia, cara na cara, pode pintar o governo, rapaz, e aí? E aí? Tem confusão na fila da merenda, e é pênalti pro Tom Bense. O Liger veio com o carrinho por trás, e eu quero rever esse lance, porque o Igor Bahia já tava perdendo um pouquinho do ângulo, ele hesitou um pouquinho em bater pro gol. E o meu segundo gol, aliás, o meu terceiro gol agora, né? Segunda temporada do Rafinha, temporada passaria. Vem cobrança de pênalti. Partiu o Bahia, perna direita, batida, Marcelo Rangel! 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 Defesaça do Rangel! Impedindo que seria o primeiro gol no Paenão, Marcelo, Paredão, Rangel! Defesaça do goleiro do Remo, bateu a meia altura. Um minutos e meio, vem o Remo, Adson, colocou na frente, caiu, e aí? Tem confusão na frente, no levantamento de bola pra dentro da área. Ela toca no braço, e o pênalti foi marcado pelo José Mendonça. É a chance azulina, aos 22, quase 23 minutos do primeiro tempo de jogo. Tá ali reciculando, mas a bola bate no braço direito do Emerson, e a penalidade foi marcada, Garoni. É pênalti. Quem vem pra cobrança? Torcedor azulina, apreensivo. Ribamar, na corrida, vem pra perna, ganhou, bateu! Defendeu Felipe! Felipe! Defende a penalidade Felipe Garcia! E o placar pros dois lados, bateu mal demais aí o Ribamar, hein? Vamos ver se a copa... Bateu dando uma cavadinha, não tirou ali pra bater pelo menos um pouco mais alto. O Jaderson... Aí segura, perna esquerda, tentou a batida, carimba mais um... Até pelas últimas ações, mas olhando pelo lado do Remo, o Remo não pode... Aí o Helder, invade a área, rolou! A bola acabou passando, passou! Vamos ver essa chegada do Tales, abertura pelo lado direito, pode pintar cruzamento, já desceu um golô. Tales tenta, sim, bola ali com a bola. Agora sim, tá autorizado, vai ver o levantamento, bola lá no biolo, subiu, Lige! Tocou e ela vai por cima! Ó, pai dele, o Marinho, o sobrinho, o Matheus, todo mundo vendo e torcendo pro Leão, tem pita de jogador, o Malu Farias, hein? O Mense, homem que vem pra essa bola, o Moisés deixou, Emerson vem pra cobrança, só dois homens da barreira. Verna esquerda e por baixo. Por ali o Pierre e vai passando. Preferiu não tocar pro Pierre e foi arrastando, colocou na entrada da área. Tem devolução pro Rafinha, pegou direto. E a bola tá dando aí, Marcelo. Já aconteceu o Vague vendo, né? O cruzamento pra dentro da área, olha o Ribamar, ó. Primeiro aquela cabeçada, depois essa cobrança de pênalti aí, hein? É, cogitou esses dois jogarem juntos, olha aí. Agora a chegada, cruzamento pra área, cortou o Joninho, cara, marcação do Moisés Ribeiro. Bolou pra entrada da área, olha a batida, cara, embora a marcação. É, pô. O Vê tá autorizado, vamos ver esse lançamento. Bola lá no miolo da área, subiu de cabeça, tirando o Ednei. A sobra vai ficar pro Kéu. Cima do Rixon, cara a cara, batida! Marcelo! Marcelo! Sensacional! Marcelo Rangel, fazendo uma brilhante defesa. Acenda a sua vela pra São Marcelo Rangel, torcedor azulino. Olha a escapada do Rixon, a bobeada do Jonilson. O Rixon tirou do goleiro, mais o Marcelo Rangel, com a ponta dos dedos na mão esquerda. Tom Benci, coloca pela linha de fundo e evita o que seria o Tom Benci. E ali a cobrança é do Tom Benci. A gente vai esperando a cobrança desse escanteio pelo lado direito. Tá autorizado, vem o levantamento do Pedro, colocou na área, tem toque de cabeça. O Líger tirando dali, a sobra ficando pro Curuá, que levantou. Coloca na frente, olha o Remo construindo a descida. Já vai se mandando o Ribamar. Vai tentar de fora da área, o chute ali. Você vai conferindo no bairrão, tomou a frente. Ih, rapaz! Caiu, esqueceu a bola. Cruzamento pra área, mano. Gente! Quer dizer, né? Vamos confirmar daqui a pouquinho também. Tô alegando aqui uma coisa que eu não tenho certeza. Olha, nossa, que jogadar. Tô aqui. Groselhando, isso é o Nordeste Brasileiro. Vamos ver essa abertura pelo lado direito. Olha a escapada do Kelvin. Tem jogador caído por ali. Ele traz pra dentro. Rolou pra área, era pro Jardim. Pode ter uma boa oportunidade dentro da área. Teria se a bola. Vai esperando pra cobrança. Perna esquerda, levantamento. Quem chega, bate ali e tira o Ednei. Olha a abertura do Rickson. Chega essa bola pelo lado, cruzamento. Toque! Igor Bahia! Pra onde o Nariz... E, mamãe, meu amigo, você vai rever. O cruzamento do Filipinho na medida, ó. Na medida. Pra onde o Nariz apontou, ele cabeceou. 0x0, teimoso, né, mamãe? O posto eram dois, ele volta novamente pelo lado direito. Pintou cruzamento do Vidal. Lá no segundo poste apareceu o Pedro. Gol aí, inesperado. De uma hora pra outra. Olha a chegada. Tentativa da batida teve desvio no meio do caminho. Emerson. Tá desde 2022 com a camisa do Tom Bens. Terceira temporada. Bola no primeiro poste, tem toque de cabeça. E aí, meu amigo? A primeira. Olha a chegada do Tom Bens pelo lado direito. Batida de bola lá pro outro lado. Vitinho fica com a sobra. Mantém a pressão. Um gavião carcara. Cruzamento pra área. Olha a chegada do Pedro Costa. Cruzamento pra área. Tentou tirar a sobra do Tom Bens. Nossa senhora. O Jaderson se lançou ali e evitou o pior. Essa disputa tá dentro da área. Não vence por baixo. Chegando por ali. O Remo tem a oportunidade agora. Trabalhando de pé em pé. A chegada lá dentro da área. Convida uma pancada. Felipe! Acabou tendo a melhor chance do Remo nesse segundo tempo. Olha a bola com o Vidal. Pintou o cruzamento. Colocou pra área. Subiu de cabeça. Atirou. Então, confirmação aí na tela. O Kelvin hoje acabou não aparecendo tanto quanto no outro jogo. Olha o levantamento de bola. Ficando ali tranquilo.